Estamos vindo da Suécia, um país lá na Escaninava, só para esclarecer, né? Não confunda com o país que fabrica o queijo e relojes lá. Tudo bem, Ikea. Não, fim de propaganda. Somos uma turma de Gotemburgo, a segunda cidade da Suécia, e tocamos maracatu e coco, também um pouquinho de ijexar, essas coisas, né? Ok? Dois anos atrás aprendemos uma música que hoje em dia é bem conhecida, eu acho que vai gostar. Oh, a divina parece o azul seu. Oh, a divina, não é doente que sobe. Oh, a divina, subiu o seu divino. Oh, a divina, valeu, 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 valeu. Oh, a divina, não é doente que sobe. Oh, a divina, na verdade, estamos muito errados. Oh, a divina, se casa comiça. Oh, a divina, eu fiquei apaixonado. Boa Adelina Boa Adelina Boa Adelina